O turminha O turminha, hoje vocês vão ver um vídeo meio diferente aí agora, tá saindo agora, que vocês estão começando a ver aí as 18 horas Eu acabei programando um vídeo errado Lá na programação, a gente vai programando os vídeos lá no YouTube Eu acabei confundindo 18 com 8, eu cliquei lá e não percebi E o vídeo saiu 8 horas da manhã hoje Só que as pessoas estão trabalhando, as pessoas não estão assistindo o vídeo Então eu fiz esse vídeo também para avisar Corre lá, é um vídeo sensacional sobre compressor de ar E mais uns negócios da estrutura metálica que eu estou fazendo também Eu fiz a pintura da estrutura, um monte de coisa legal Eu estou agarrado na construção lá, estou pegando firme lá, trabalhando direto sem parar A estrutura metálica já está pronta Eu já comprei as telhas, estou esperando chegar Só que eu vou pegar umas telhas translúcidas, está vendo aquela transparente lá em cima Eu não estou vendo o que eu estou filmando aqui, mas acredito que vai ficar bom Depois na edição eu vejo lá Então eu comprei as translúcidas por encomenda, eu tenho que esperar uma semana para chegar Então elas vão chegar todas as telhas junto Eu acabei comprando a telha igual essa mesmo turminha Porque não dá para comprar da outra Essa telha aqui, eu lembro quando eu cobri esse barracão aqui Eu paguei R$17,00 ao metro Ela está quase R$50,00 ao metro Essa é comum Aquela com isopor dentro está R$140,00 ao metro Não tem condição É quase que dá para fazer mais um barracão só com o preço dessas telhas sanduíche Então se um dia, se Deus quiser, o preço das coisas começar a baixar E para mim é fácil, eu tiro aquelas telhas lá e compro a de isopor e parafuso Ou de repente eu compro só o isopor e mais uma camada de telha em cima Mas por enquanto vai ficar assim mesmo Não tem jeito Foi o que deu para fazer E o importante é não chover dentro E é o tal negócio, não chove tudo a hora também Então o dia que chover a gente vê o que faz Às vezes deixa de gravar por causa do barulho E no outro dia grava de novo E assim vai E os projetão aqui, olha Está tudo esperando Estou com um monte de ideia Um monte de loucura já passando pela cabeça Olha, os portãozão Já estou fazendo, olha Já estou cortando material Tem um lá no fundão, não sei se vocês estão vendo um lá Olha lá, encostado no elevador lá Já estou mandando brasa Esses vídeos vão sair mais para frente Outra coisa Tem uma parceria gigantesca que vai acontecer aí Nesses vídeos para frente Aí vocês vão ver Eu precisei fazer esse vídeo porque Para dar uma satisfação também Porque quando o vídeo saiu cedo Eu sei que todo mundo está esperando o vídeo Da seis horas da tarde para ver Então vocês veem esse E já veem aquele também Que ficou muito legal aquele vídeo lá Para quem se interessa em compressor de ar Quer saber como ele funciona Que compressor que serve para tal tipo de serviço Os modelos de compressor que existem É sensacional Eu vou deixar aqui no primeiro link Aqui na descrição O vídeo Vou deixar no primeiro comentário fixado Meu aqui também o vídeo E também entrou no canal Vocês vão ver o vídeo lá Sobre compressor de ar Está escrito lá Não compre um compressor sem antes ver esse vídeo Que é muito importante Porque é uma informação muito importante Que eu estou dando ali Está certo então, turminho? Então é isso daí Brasiliona O Hulk O Hulkão O Leonardo já está terminando o serviço lá Parece que nós já estamos vendo Bolando um esquema aí Para ele vir para a Serra Negra de novo Já vai trazer as portas para a gente montar Eu não tenho certeza Mas acho que até os vidros elétricos Já está Ele está terminando de fazer Parte de fechadura Acredito que já está pronto Ele manda um trechinho do vídeo aqui para mim Depois eu mando Depois eu indico para vocês E assistir o vídeo inteiro lá no canal dele Então Logo logo também Já pega firme nesse Hulkão É que a construção Vocês sabem como é que é Eu sei que há alguém que já construiu aí Que rolo que é construir É terrível Então você tem que estar em cima Eu vou toda hora lá E vocês sabem que eu mesmo estou fazendo tudo Você vê agora os portãozão É quatro portão Depois vocês vão ver que vídeo legal que eu gravei Tirando as medidas lá Ensinando como que tira a medida Como que tira o prumo Como que tira o nível das paredes Para ver se está no esquadro A boca do portão Eu filmei tudo Nos mínimos detalhes Para vocês lá A montagem também Estou fazendo tudo nos mínimos detalhes Já comprei a tinta Vou ter que pintar esse quadro aqui Eu vou pintar esse quadro Para já parafusar Aquelas teias lá Está vendo? Aquela bitela lá Isso aí é uma teia Que eu acabei comprando errado Uma vez Eu acabei guardando Mas ainda sorte que eu guardei E vai dar para cobrir dois portões Os dois maiores Vou fazer um portão De cada tamanho Duas folhas de portão De abrir Só que daí no caso Ela vai ser Uma grandona De dois metros E uma menorzinha Uma vai dar Um metro e quarenta E a outra vai dar um De cada portão Vocês viram que o rancho meu Lá tem dois portões Eu explico também nesse vídeo Por que tem dois portões Vai ser legal Tenho certeza que vocês vão gostar É parte de construção Para falar a verdade É uma coisa que eu adoro Eu gosto de fazer Poderia até pagar Para alguém fazer Mas eu prefiro Eu mesmo fazer Eu gosto É uma coisa que me satisfaz Sabe? Então eu vou lá E pego firme mesmo E faço o que tem que fazer Está certo, Doutor Mim? É isso aí O tratorzinho também Farta coisa para terminar No tratorzinho A Brasileira também Tem uma novidade Mais para frente Que vocês vão ver Que loucura Que aconteceu Com isso daqui Mas eu não tenho Uma certeza absoluta ainda Eu não sei data Eu não sei nada ainda Mas vocês vão ver também Uma novidade da Brasileira Os bancão lá Que o Rodrigão fez para mim Está guardado ali Para nós montar Nesse rote-rode Eu com o Leandrinho Estamos batendo na cabeça Para ver o modelo Disso aqui Se nós mesmo Vamos fazer a carroceria Ou se nós vamos Comprar uma carroceria Ou de repente Algum kit de fibra Mas eu queria fazer tudo Queria fazer inteiro E fazer do meu jeito Com os recursos Que eu tenho aqui Fazer tudo A salataria E chassi E fazer tudo mesmo O carro inteiro Só aproveitar o motor O câmbio E o diferencial Que eu já tenho na mão E os dois bancão De alumínio lindo Que está guardado ali É isso aí Turmin Eu arrisquei Fazer isso aqui hoje Estou com a GoPro aqui A Black 8 Aqui Vamos ver Se vai ficar legal Esse vídeo Depois eu vou sentar No computador Lá Eu vou editar O Leandrinho Está na escola Eu estou me virando Aqui do meu jeito E é isso aí Turmin Deixa eu dar um giro Aqui para vocês Aqui está tudo Meio bagunçadão Porque quando eu vou Fazer as coisas Eu tiro tudo As conduções Coloco tudo lá Para fora O rocão está funcionando O rocão Ele funciona Com essa bateria Aqui Vocês não acreditam É uma bateria De 60 ampere Pequenininha Dá na partida Pega na hora Ele é Quer ver Vou até dar uma ligada Para vocês verem aqui Olha Eu só ponho ele aqui Colocou aqui Olha Eu subo lá E dou na partida É uma vez só Quer ver E o rocão Ficou Ficou um big foot Para subir Olha Tem que ter uma escada Para subir aqui Olha O lasqueira Bom Tanquinho de combustível Olha Olha para você ver Como é que esse caminhão Pega E outra coisa Essa bateria aqui Eu só estou dando partida Não tem alternador Aqui não tem nada Não tem nada Carregando ela Apesar que é uma partida Tão rápida Que nem consome A energia dela Quer ver Olha É só relar Olha como é que pega A direção hidráulica Olha 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 a direção hidráulica Olha que loucura Até com o dedinho Olha Bom Esse rocão Vai ficar um sonho A hora que estiver funcionando Bom Funcionando ele já está A hora que estiver andando Não vejo a hora Também O Leonardo Também vai dar uma força Para mim Nós vamos Por o vidro traseiro Vamos por todas Essas borrachas Aqui também As borrachas Guarnição de porta Esse vidro aqui Nós vamos Estou falando demais Sem parar Esse vidro também Nós vamos tirar Nós vamos passar Uma boa pintura Nele aqui Já colocar ele Definitivo aqui Para nós já começar A projetar também Esses Limpador aqui Do que Que maquininha Que nós vamos por aqui E tudo Vocês viram a barulheira Que ele faz Que é um motorzinho Praticamente é um motor De Toyota O 608 É um motorzinho De Toyota Vocês sabem Que a Toyota Ela balança Que dá medo De ver Isso aqui é a mesma coisa Então nós vamos Por todas as borrachas Tudo que precisa Para sumir Esse barulhão Porque é muito A lataria Batendo É um tropé Você não aguenta Ficar Lá dentro Desse jeito Aqui Mas depois Tudo forradinho Tudo certinho Com os bancos Lá dentro Vai ficar sensacional E as rodonas Que nós já vamos ver Se a Pneu Story Manda para nós Umas rodas Estou escolhendo ainda As rodas Pneu Vai ter pneuzão duplo Na traseira Lá Sei lá Tomara Se Deus quiser No fim dá tudo certo Com a graça de Deus Turminha Mas então é isso daí Eu vou parando por aqui Eu quis gravar esse vídeo Mesmo Mas porque Deu essa faia técnica Mas Curte o vídeo lá Que eu tenho certeza Que vocês vão gostar É vídeo de ferramenta Quem não gosta de ferramenta E deixa eu falar Loja do Mecânico Vocês sabem Compressor da Pressure Eles tem Toda a linha da Pressure Lá Tem meu cupom de desconto Torneiro 21 Pneu Store Pneu para carro de passeio Quando você for comprar lá Pneu Você põe lá Digitou Carro de passeio Pneu para carro de passeio Vocês vão ter 7% de desconto Leandro Torneiro 7 O cupom de desconto E para pneu de moto O desconto é maior ainda É 10% Então vocês vão pôr Leandro Tracinho Moto Tracinho 10 10% de desconto E é isso aí Show de bola E tamo aí E fazer E não sei né Tomara que vocês gostem Desse modelo de vídeo Quem sabe eu faço mais também né Porque é um vídeo Tão simples de fazer Eu só carrego a câmera na mão E fico falando E contando as novidades Então é um vídeo muito fácil Até para editar É muito fácil Tomara que vocês gostem Tá bom turminha Então é isso daí Vocês não esquecem De seguir o Instagram É arroba Leandro Torneiro Segue lá E quem gostou Dá um like aí Se inscreve no canal E beleza pura Fica todo mundo com Deus aí Valeu Fica todo mundo com Deus aí Fica todo mundo com Deus aí E 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 aí Obrigado.